Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, para de gaguejar no começo do vídeo, sou eu, Kai, o vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e eu esqueci que tinha deixado água no micro-ondas para fazer chá, e eu vou pausar o vídeo aqui no começo para reposar o negócio lá, já volto, peraí, 10 segundos, gravando aí a toa, e quem é ouvindo musiquinha de foda, já volto. E aí 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 agora. Não sei o título, mas não tem título ainda. Não sei. Alguma coisa do gênero tipo o convite para o caos, uma coisa assim. O convite para segregação. Um convite para exclusão. Por quê? Por que eu falo isso? Eu sou uma pessoa que tem uma característica muito irritante. Eu sou tóxico. Mas eu não ligo. Porque eu me aceito como eu sou. Mas, intelectualmente, eu tive que criar tantas barreiras, mas tantas camadas, mas tantos contrastes, mas tantas defesas, porque eu sou o tipo de pessoa que é insuportável. Intelectualmente insuportável. Argumentativamente insuportável. Nos vídeos não se dá perceber tanto. Porque tem vídeo que dá. Tem vídeo que dá perceber. Mas, mano, eu sou uma pessoa de convívio difícil. Convívio intelectual difícil. Eu não pego para debater. Quando eu pego para dar uma opinião, eu dou uma opinião de verdade. Se eu ver que o cenário não é um cenário que vai me ferrar, né? Porque você não pode dar opinião em qualquer jeito. Eu falo o que eu penso. E quando eu falo o que eu penso, eu falo um monte de coisa que as pessoas literalmente não conseguem compreender, sincronizar ou debater. Elas ficam paralisadas, às vezes. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou, fui coagido pelo governo de São Paulo, já que ele faz uns esquemas assim, curso optativo de lá, 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 blá, blá, blá. Só que esse curso vale pontuação para atribuição de aula. Optativo rabo, tá? Você é obrigado a fazer essa merda, se você não fizer, você não tem, está abaixo da fila. Então você vai lá e se inscreve no curso, porque você tem livre e espontânea pressão para fazer o negócio. E o negócio, é... ele é horrível, tá? Dando opinião sobre o curso em si, falando como ele é, ele é uma afirmação, uma lavagem cerebral para os professores da área ou das áreas adjacentes debaterem sobre os benefícios da educação com slides, onde o slide guia o discurso, o discurso e o debate. Como as frases genéricas de autoajuda e uns negócios nada a ver com nada e uns temas de gatilho para falar de filosofia. E são cerca de 21 pessoas completamente diferentes, mas que tem uma tendência, pelo menos as outras 20, normal. Eles são pessoas normais, eles falam coisas normais, não estou criticando, não estou fazendo nada, estou fazendo uma constatação, eles são tediosos ou normais. E quando eles pedem para falar e é obrigado a falar, porque você não pode ficar sem falar, tem que ficar com a câmera aberta, tem que conversar, porque o curso é participativo, é isso que dá nota, não sei o que lá. E eles me mandam para falar sobre os assuntos, e eu tipo, eu me controlei o máximo que deu na primeira, para não falar groselha, para não ofender ninguém, na segunda eu não me controlei não, cara. Então eu falei assim, com um minuto e meio, dois minutos no máximo, a mulher queria me cortar, porque eu comecei a falar umas coisas complicadas, entendeu? Eu comecei a jogar moral, não, jogar umas verdades, assim, zoada, mas brincando com conhecimento, brincando sobre a verdade, ou sobre a crença verdadeira justificada e destruindo os argumentos de todo mundo sem ninguém ter argumentado, porque eles são tão primários, assim, não é ofensa, eles são normais, assim, é um raciocínio tão básico, um senso comum tão mastigado, um pedagogismo tão antiquado, que eu olho assim, cara, sério, mano, vocês têm um olhar assim, aí tem que debater para aprimorar a aula e coletivamente, e tem o caramba, tem gente que gosta, tem gente que gosta socializar e aprimorar a sua aula, eu estou nem aí para a minha aula, cara, o aluno chegou para mim esse dia e falou, né, na verdade hoje, professor, você não dá a mínima, né, eu, não, não, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Ganhando dinheiro, tipo isso, interagindo com pessoas aleatórias, estudantes, sendo, entre aspas, a autoridade, forçando as pessoas a fazer o que eu quero, corrigindo o trabalho, que às vezes me surpreende para caramba, porque sou arrogante para cacete, mas, assim, tipo, eles me acham um professor de boas, porque eu não estou nem aí se eles fazem bagunça, não tenho necessidade de conversar, não tenho necessidade de sair da aula, apesar de eu não fazer, deixar tanto também para não queimar muito, né, porque senão você fica todo ferrado na, com o pessoal que é adulto de verdade, né, aí, tipo, eu não posso dar muito migué e perdido, né, mas, tipo assim, mano, o aluno não leu, o aluno não escreveu, o aluno não fez trabalho, para mim tanto faz, não entendeu nada do que eu falei, de boas, entendeu, quer trocar ideia no whatsapp, trocar ideia com os amigos, jogar baralho, jogar dominó, joga, velho, tanto que não faz muito barulho que incomoda, incomoda bastante para dar aula, mas, velho, do céu, eu sou tão, não normal, é uma centricidade tão imbecil, da minha parte, eu sei que é imbecil, mas, mano, eu não consigo ser normal, é muito tedioso, as argumentas das pessoas, são tão, mano, é um negócio tão autoritário, é tão moralmente deprimente, é tão irrefletido, é tão imediatista, é tão dogmático, que eu olho assim, cara, mas tem tanta falha no que vocês falam, o comportamento de vocês é tão, assim, é um comportamento tão mecânico, vocês são tão robóticos, as pessoas em geral, né, aí você pega as pessoas falando, eu não sei se comum no curso, não quero ofender ninguém, mas eu estou ofendendo, e é tipo, mano, uns negocinhos, tem de vez em quando, eles falam umas coisas interessantes, mas é tudo aquela tentativa, de ser uma pessoa coerente, esclarecida, que vai compartilhar coisas importantes, e receber informações importantes, porque vai construir um convívio junto, um aprendizado coletivo, e aprimoramento coletivo de experiência de sala de aula, e mano, não, cara, cada sala de aula pra mim é ímpar, não tem como replicar nada que eles falam ali pra mim, pra mim, literalmente, eu tenho minha metodologia, eu tenho minha personalidade, eu tenho meu estilo, se eu ver que a aula não consigo dar, eu falo, não vou dar essa aula, porque eu não consigo, se eu ver que esse negócio não é meu estilo de dar aula, também não dou, porque eu não quero aprender, e porque, tipo, eu sei que dói muito em mim fazer uma aula forçando coisas, eu faço as coisas do máximo, eu tenho uma preponderância de monólogo na sala muito grande, porque o meu nível de debate é um nível complicado, e os alunos não alcançam, então eles ouvem, literalmente ouvem, ou ouvem ou não prestem atenção, um dos dois, tá, é uma das duas possibilidades, e se eles conseguem sincronizar e debater, o negócio fica legal, mas se eles não conseguem, eu vou falando, entendeu, depois eu falo, quer conversar, quer falar, não, eu dou abertura pro diálogo e tal, você tem vezes que a aula vira debate mesmo, não é legal, mas acontece, quando você disse, ontem, ontem, é ontem, ontem aconteceu, tipo, a aula virou conversa, eu perdi aula, tinha que fazer, tinha que conversar, porque era legal o assunto, aí comecei a debater, e o negócio ia longe, entendeu, e eu não menosprezo as pessoas, eu não sou arrogante, no sentido de ficar, é, oprimindo elas, a opinião delas, eu ouço, eu ouço de verdade, isso é um puta defeito também, porque, eu argumento, eu ouço, eu falo o que eu penso, e eu levo, eu me nivelo, na verdade, eu nivelo com o ângulo do debate, né, se a pessoa tem ali o argumento dela, eu vou nivelando e tal, eu não vou forçando a barra nem nada, só com os amigos que eu forço mais a barra, só que, quando você me pede pra falar com sinceridade, eu acabo falando, e eu sou sincero, quando eu preciso ser sincero, e a minha sinceridade é literalmente o que eu entendi, pelo texto, que eu li, a minha opinião, minha leitura, minha perspectiva, e em grupo, eu sou um porre, porque eu tenho o ego também, e o ego começa a inflar, e o ego dói, e eu começo a falar coisas, porque eu sei que eu posso fazer de maneira complicada, eu discordo de propósito, pra literalmente, explodir com a conversa, ou pra olhar pra um ângulo diferenciado, pra ver novos ângulos, você vem com uma coisinha fechadinha, bonitinha, arrombadinha, eu faço ela pegar fogo, eu toco fogo, literalmente, eu toco fogo no teatro, entendeu, ai não, tem que ser ABCD, porque aí não sei o que lá, o resultado é X, é Y, e isso é bom, não sei o que lá, eu falo, não, pera, olha, esse outro ângulo aqui, muda completamente o entendimento, se você usar por essa perspectiva, eu desconstrou tudo, porque eu gosto de fazer isso, é um hábito, mas eu só faço mais em grupo, não faço tanto em monólogo, quando eu tô fazendo os videozinhos aqui, eu não faço tanto, porque eu tô conversando comigo mesmo, eu não me odeio, então, por eu não ter atrito comigo mesmo, arrogância comigo mesmo, eu não tenho ego, ou disputa comigo mesmo, eu não fico aqui tretando, né, mas quando eu tô em amigos, e discussões onde eu posso exercer, a minha criatividade, e a minha astúcia, entre aspas, ou insights, eu faço, e quando eu faço isso, aguento o tranco, porque eu posso ficar o dia inteiro fazendo, entendeu, eu posso ficar debatendo, já fiz isso por horas, com colegas assim, em debates que duram uma eternidade, e não acaba, porque não tem como acabar, porque o debate é infinito, e você começa a ter várias ideias, e várias reformulações, entra em instâncias de concordância mínima, pra esvaziar a conversa, e não ter nenhum atrito maior, ou nenhum tipo de rancor, ao mesmo tempo, tem que pesar em ovos, de vez em quando, então você dá uma acalmada, mas tipo, sendo sincero, eu sou difícil, muito mais difícil do que parece, em todos os sentidos, e eu não converso com as pessoas, eu não tento, porque eu não consigo, é muito banal, não sou genial, não tenho que ir alto, não sou nada disso, eu sou um bosta, mas mano, é tão mecânico, é tão boring, tedioso, é tão dia a dia, que eu olho praquilo e falo, eu vou ouvir música, vou pensar no anime, vou fazer outra coisa, não tô afim de conversar, porque é, é aquelas papos de dia, ah, vai chover hoje, olha como o tempo tá, entendeu, é tipo isso o tempo inteiro, e toda vez que eu dou tranco, tem que ser pessoas que aguentam o tranco, e tem um cara no trabalho que aguenta, o cara é bom, aliás, eu não gosto de me debater muito a coisa, porque daí eu vou ter que ir mais pro viés de afirmação, de senso comum, de profissão e tal, mas o cara é bom, o cara é da área, o cara é bom, esse aí dá pra debater, mas o resto, assim, tem um outro também que é muito conservador, mas dá pra conversar também até certo ponto, mas eu pego uma leve, vou na vibe da brincadeira e tal, mas sério, é muito complicado interagir com pessoas, e o meu ângulo de interação é muito tosco, porque eu não consigo não ser eu mesmo, se for pra libertar, e não fingir, né, sair do teatrinho, né, mas aquele ponto, você não consegue ser você mesmo, então você faz o teatro o tempo inteiro? Não, mas eu tento ficar no teatro, no papel, o máximo possível, pra não, não entrar em discussão que ofenda, não entrar em discussão que destrua a base do outro, que destrua a sustentação, a essência, ou a crença, né, e quando eu me pergunto nesses grupos de várias galerinhas ali, falando um monte de groselha, eu tenho nunca ouvido isso por uma hora e meia, é um monte de coisa meio, mano, é horrível, aí tipo, eu fico irritado, e quando eu fico irritado ouvindo as pessoas falarem um monte de groselha, eu acabo, se me convido, eu pego em um debate, geralmente eu fico na minha, eu não dou opinião, eu não dou palpite, mas quando eu tenho que me impor, ou me colocar, e eu sou forçado ali a colocar-me, porque é um ambiente onde eu tenho que falar, porque é obrigado, eu falo, e todo mundo fica puto, e não fala nada, eu acho que se não ficar puto, fica meio sim, né, cacete, que porra é essa, mas, e não consegue dialogar, porque eu também não quero dialogar, eu também não quero dialogar, eu não tô ali pra debater, eu tô ali porque eu tô obrigado, nessa situação eu tô obrigado, eu não tô por livre e espontânea vontade, e eu não quero mesmo, eu não quero com, coadunar e reafirmando e reafirmando, uma cultura mediana de relações humanas, porque é tédio, eu tenho meu método, eu faço do jeito que eu quero, se tá errado, se tá certo, eu não ligo, porque o certo e o errado é tudo arbitrário, entendeu, é tudo uma suruba social, e véio do céu, eu fico muito estressado, eu fico lá, eu fazendo um negocinho aqui, um negocinho ali, eu ouvindo a galera falando, aí vem mais um, aí vem outro, aí vem a galera escreve um negócio, eu nem tô lendo os comentários, aí vem não sei o que lá, aí é um argumentinho, aí é uma oposição, aí é uma oralidade, aí é um senso comum, aí eu ouço, aí eu leio o texto, aí eu comento o texto, faço qualquer comentário, não tem credibilidade, não tem autoridade, não tem renome, é um comentário bosta da minha perspectiva, e a minha perspectiva, é minha perspectiva e foda-se, a minha perspectiva é esse tipo de estilo, aí eu vou lá e começo a falar, ah, mas peraí, eu vou usar esse argumento aqui, aí eu começo a usar o argumento, eu começo a macetar, aí eu começo a usar o argumento, eu volto pra um outro assunto, eu começo a acelerar, quando eu começo a acelerar, eu começo a pensar rápido, eu começo a gaguejar, aí eu começo a intercortar informações, do que eu tô fazendo agora, e mano, esse é o meu estilo de adrenalina de debate, tá, porque o meu pensamento fica muito rápido, aí eu começo a falar rápido, aí eu começo a falar com coisas muito complexas, aí eu começo a jogar coisas pra um lado, pro outro, aí eu volto pro assunto inicial, vou pro assunto final, daí eu volto encatendo assuntos, concatendo ideias, faço expansão, porque eu sou holista, eu gosto de fazer uma expansão, pra tirar da zona de conforto, eu expando coisas complexas, eu coloco coisas simples, exemplos idiotas, exemplos funcionais, e na prática eu sou um imbecil, porque ninguém consegue dialogar com pessoas assim, assim, é muito raro, eu começo a entrar numa vibe, que véia, é muito divertido pra mim, e é péssimo pro interlocutor, e eu sei que é péssimo pro interlocutor, então eu corto a conversa no meio, falo, tá aí, acabou, falei já, tchau, já era, me expressei, fiz na minha parte, essa é a ideia, literalmente tão me conduzindo como se fosse um mascote, todo mundo trata como um mascote na vida inteira, aí tipo esse louco aqui que fala bosta, beleza, falou, boas, deixa ele lá, no cantinho dele, tá loucão, fica lá, pirado, você não interessa aqui, suas ideias são tortas, é tipo isso que faz comigo o tempo inteiro, a vida inteira, entendeu, você fala umas besteiras, você não tem credibilidade, você pensa de maneira fora da caixa, ou de maneira excêntrica demais, então, tá lá, tchau, entendeu, alguns amigos não fazem isso, porque eles até gostam de, de, das minhas explosões, de, mas a maioria deles não tanca, é, as minhas explosões são muito especulativas, é, elas não tem credibilidade, aí os amigos que são da filosofia, eles menosprezam você, porque eles acham que você simplesmente é o louco, mas parte, esse cara é louco, deixa ele, vai, tá pirando nas maonéses ali, ninguém liga, mas eu, mas sei lá, eu tô nem, tipo, eu vou seguindo a vida, e, o meu problema agora, é que eu tô sendo forçado, a interagir, e eu fico muito puto, e eu sou estritamente emocional, entendeu, muito emotivo, muito emotivo, e, eu gosto disso, eu acho divertidíssimo explodir, intelectualmente falando, né, é de uma capacidade de, sei lá, multifacetada de argumentos, ou de ângulos, ou de, é, camadas, que é sensacional, assim, sendo arrogante também, né, e egocêntrico, mas eu me divirto muito com o que eu penso, eu me divirto muito com a minha perspectiva de vida, eu vejo, sempre que tem um cara ou outro, assim, um colega que acaba pedindo ajuda pra mim, e eu jogo um insight em texto, que eu nunca vi na vida, assim, eu escrevo um texto, escrevo uma ideia, um alforismo, que seja uma, uma base ali de sabedoria, daí eu começo a ler, caralho, que porra é essa? Como é que eu fiz esse negócio? Entendeu? Sendo arrogante também de novo, mas, é, parece que é uma pessoa que manja das coisas, que manja da existência, que manja da, 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 dos conselhos, tá ligado? Não manja porra nenhuma, cara, eu sou um Zé Ruela, mas, ao mesmo tempo, é interessante ver a expressividade criativa no papel, que é um monte de palavra concatenada, que parece ter sentido na hora de ler, e é divertidíssimo, é poesia na alma, cara, é legal pra cacete, quando eu leio os textos que eu escrevo, o cara, caramba, que porra é essa, mano? Quem é o louco que escreveu isso? Eu leio no meu livro mesmo, esse livro que eu publiquei, porra louca pra caramba esse livro, ninguém gosta, ninguém liga, ninguém consegue ler, ninguém entende, mas, ao mesmo tempo, eu gosto, eu entendo, eu gosto de ler, entendeu? As ideias de um, de uma perspectiva completamente desvinculada com o correto, desvinculada com a autoridade, desvinculada com definição de verdade, é uma coisa tão artística, que eu pago o pau pro escritor, que sou eu mesmo, isso é nojento, é narcisismo, é horrível, mas, assim, tipo, é divertido de expressar desse jeito, e, mano, não sei lá, eu sou excêntrico, mas, de todo modo, eu não quero machucar as pessoas, mas, eu machuco, aliás, eu tenho um aprendizado de décadas, o quanto eu já arrebentei com os amigos e coleguinhas, e o quanto eu já arrebentei com debates com diversas pessoas, no sentido de ser eu mesmo, não é no sentido de eu ter ganhado o debate, é no sentido de eu pensar de maneira completamente excêntrica mesmo, é a palavra essa, é excentricidade, e o meu modo de pensar é, ela atora pra cacete, ele não tem lastro, ele não busca convencer, ele busca elaborar, ele é, ele é uma explosão, ele é, ele é literalmente a consequência de uma explosão, né, ele é destruidor, e destruidor porque ele é cansativo, né, ele vai atropelando e asfixiando, atropelando e asfixiando, atropelando e asfixiando, aí chega num ponto de você pega e para, puta que pariu, cara, que porra é essa, como é que eu vou conseguir pensar, se eu levar em consideração tudo isso que você colocou na mesa, é muita coisa, e são coisas que tem que ser relevadas, levadas em consideração, porque faz parte da própria, é uma crítica, é uma, é um modo de você expandir as coisas, se você não leva em consideração a expansão, a expansão você é arrogante também, então eu coloco você como meu inimigo, e faço você odiar a si mesmo, em grande parte, porque você vai ter que menosprezar, e se inflar, é um certo autofragelo, quando conversam comigo, porque as pessoas sofrem, eu sofro também, não é só você que se machuca, eu machuco pra caramba, mas o ponto é que eu sou muito resistente, por eu ser venenoso, e ácido, eu tenho resistência a mim mesmo, então eu evito interagir com as pessoas, porque eu consigo me aguentar, mas eu não quero corroer, ou agredir, ou venenar alguém, tá, eu não quero machucar as pessoas, apesar de eu fazer videozinho no canal, quebrando um pouco do senso comum, de vez em quando, ou se não é o mesmo, eu queria te ensinar agora, né, porra louca do caralho, é, e gosto de falar palavrão, mas eu evito geralmente, né, é, porque eu sou meio desbocado, de todo modo, de todo modo, é, a tendência desses debates aí, de pessoas normais, né, que ficam naquelas conversinhas básicas, com, sempre, tatiando no escuro, sempre buscando um conceito de moral adequada, sempre buscando estar correto, sempre buscando estar, num sentido de, de justiça pessoal e coletiva, eu olho praquilo e falo, cara, você é muito limitado, né, vocês estão, vocês estão presos num calabouço, tá ligado, num labirinto, sai, velho, é só empurrar a parede, é só voar, velho, não precisa ficar preso, entendeu, lê direito, caramba, por que você tá aprendendo a interpretação? Lê com a interpretação fora da caixa, caramba, vamos debater de verdade, por que você tá se contendo? É, vai, pira, mano, entendeu, solta as ideias aí, mano, é muito, muito chato, essas conversinhas de, 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 de buscar verdades consensuais, lasque-se, mano, vamos destruir, vamos fazer rock and roll, sei lá, velho, puta coisa chata, mano, vai estar uma hora e meia de um monte de gente falando uma coisa que eu esqueci tudo, eu saí da reunião, já não lembro o que falaram, eu já não lembro os temas, eu só lembro que eu falei bosta, que eu fui meio que cortado, porque eu falei bosta, ah, esse cara fala bosta, mas ninguém vai falar isso na cara, é divertidíssimo, e eu sou arrogantão, eu sou egocêntrico, as pessoas ficam putas com isso, elas gostam de menosprezar, é, mas faz parte, faz o quê? Só porque você tem essas características, você não é um desumano, né, um decadente, não é você alinquilado, aliás, eu adoro essas características bem elaboradas, e adoro quando as pessoas conseguem ter autocrítica, autovisão, autoconsciência, e lidam com isso que nem eu lido, eu lido com o meu ego, eu lido com essas coisas, eu consigo me colocar no lugar dos outros, eu consigo me colocar com empatia, e não só apenas com empatia, mas com consideração, pelas consequências do que eu falo, eu sei o impacto, porque eu sofro impacto o tempo inteiro, eu sou minha cobaia, eu sei o que eu tô fazendo, até certo ponto, né, tem um ponto que você é só insano, mas, velho do céu, como as pessoas ficam putas, é hilário, que bom que elas não podem me ferrar, né, tipo, eu tô na proteção ali da liberdade de expressão, mas liberdade de expressão, não no sentido ofensivo ou moral, liberdade de expressão no sentido insano mesmo, tá, então eu posso falar várias coisas aleatórias, com argumentações e elaborações diversas, excêntricas que dói, sem ser impugnado, é literalmente o máximo, e ao mesmo tempo torturante, porque, eu tenho que aguentar as pessoas me ignorando, porque elas não vão no mesmo ângulo que o do debate, aí elas simplesmente ignoram o que eu falei, e eu sou um paria, como eu sempre fui, assim, sempre fui um paria, em todo quanto é canto que eu vou, é, todo debate filosófico sou um paria, é bem, é bem interessante isso aí, é hilário, certo sentido, eu me divirto pra cacete, assim, apesar de sofrer também as consequências sociais, eu me divirto pra cacete, de tudo modo, o vídeo é mais isso, é uma explosão de energia, explosão de emoção, explosão de catarse, porque, ai meu Deus, que, os assuntos são tão bestas, tem uns comentários, cara, meu Deus, eu nem, eu queria comentar por texto, uma hora, eu falei, vou comentar por texto, que eu não quero debater, eu quero só escrever aqui, fazer a minha parte, cair fora, mas fizeram falar, ai eu falei, você quer que eu fale, eu falo, eu vou falar, daí eu peguei leve, peguei ali, fiz uma elaboração, os ângulos tradicionais, conservadores, não me, não me convém, não me convém, ai mano, eu dou as minhas ideias e ponto, eu não quero mudar a minha ideia, eu não quero mudar a sua ideia, eu só quero dar a minha ideia aqui, dane-se, eu não quero ficar progredindo coletivamente, não é minha vibe nem era essa, eu nem queria estar no grupo, queria estar de boas, mas foi obrigado a fazer o negócio, enfim, agora tamo ai né, tamo ai sofrendo, de todo mundo, valeu pela presença galera, acabando o vídeo por aqui, esse é um vídeo estranho, explosão de energia e argumentos aleatórios, sobre um contexto de vida, que é filosofia viva, aliás, impactos da existência junto a sociedade, e consequências na minha elaboração criativa, insana e arbitrária e excêntrica, durante 22 minutos, 23 agora, e é isso, aliás, houve um tempinho que eu saí pra pegar, fazer o chá, puta que pariu, eu saí no meio do vídeo gravado, posso fazer chá, é foda mano, mas fazer o que, eu coloquei água pra esquentar, esqueci, pô, acontece, sou muito sem memória, pelo amor de Deus, é isso galera, obrigado ai, desculpa ai, só um vídeo babaca, aleatório, e eu não ligo pros defeitos que eu tenho, assim tipo, qual o problema, eu não matei ninguém, tá suave, até mais, e falou, é isso, é isso, caso, a pessoa que eu sou, Tchau,